Aí, rapaziada, o Crack Raiz, você manda aí no youtube.com.br, não sei o que, Crack Neto 10, barra, não sei o que também. Que golaço de bicicleta, velho. Esses gols de bicicleta é tipo o cara de futebol de areia, né, Cascal? O cara de futebol de areia que faz muito goleirão, vai na bola. Que golaço lindo. Aí, o goleirão deu o soco. Nossa, 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 deu tapa. O centroavante deu tapa. Pô, fez a ultrapassagem. Ah, não, pelo amor de Deus, saiu o gol, é sacanagem. Que isso, cara. Ô, Silvinho, ô, Silvinho, vê só, Silvinho. Você que é da UEFA, você que tem a p***, vê esse gol aí. O goleirão dá o soco. Um, dois, olha só, mete em trás. Olha o centroavante, dá o tapa, sai velocidade. Número 11 vem, centroavante cruza. O cara do outro lado faz o gol. É pra você, Silvinho. Certificado pro, bota o certificado pro dele lá. Pro do meu c***, do meu c***. Coitado do cara, desculpa o cara aí. Coitado do cara, velho. Parece um alemão jogando. Saudade do alemão, garoto alemão. Tá na record? Pô, cara, graças a Deus que não saiu o gol, né? Aí, ó, molequinha, ponto esquerda. Não, que isso, olha lá. Olha lá, rapaz. Nossa, que caneta que ele deu, velho. Olha lá, rapaz. Olha lá, olha lá. Pô, sensacional. Parabéns ao menino aí que jogou muito. Ó, futsal. Nossa. O goleirão foi sair jogando e fez gol contra. Tá vendo, ó, vai sair rapidinho, ó. A bola escapou da mão. Aí, ó, futsal. Meu Deus, que chapéu. Puta, que golaço. Nossa. O que é muito legal, o cara não vê a bola, né? O cara tá procurando a bola. Aí, ó. Nossa, que toco. E a sorte que ele botou o pé esquerdo, cara, né? Ó, e aí, tocaço. Esse cara, olha o lugar pra jogar. Cara, ele chutou a bola onde? Ah, ele chutou a bola do outro lado. Pô, então entra aí no cara que raiz pra você arrebentar a boca do balão, beleza? Beleza? E aí